O que é? Obrigado. Ana. Obrigado. Estás bem? Uhum. Não vais a sentir para não? Não, meu amor. Eu estou bem. Catarina! Vamos. Tive tanto medo de que acontecesse o que aconteceu ao pai. Estás mesmo fixe? Sim, estou. Juro. Não é rico. Acabei de ver os meus jantos dos torres. Fizeram-se todos sofridos quando me viram. Claro. Não tenho pena nenhum desses gajos. Olha que conseguiste falar com o advogado. Mas ele diz que não tem novidades nenhumas da casa da mãe. Nenhumas. Então já tenho que ter para eu ver ligar. Não, não podes. Agora tens de ir para casa descansar. A Marta tem razão. E também já temos o vídeo. É mostrar o juiz e pronto. Está lá tudo o que é que eles precisam, mãe. O problema é que a verdadeira culpada fugiu por isso. A única testemunha que nós tínhamos era o Lis Maria. Ah, então morti bem morto. Ya. Então podíamos não conseguir tirar a mãe da prisão? Não, porque para isso era preciso que nós desistíssemos. E nós não vamos desistir. Tchau. 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 Obrigado.